É hora de descansar, menino. Mexer em som agora só. Que dia. Vai que é pra terça mesmo. Tô na manha, tô tomando uma geladinha aqui. Só imaginando aqui como é que vai ser o projeto quando estiver no ponto. Não vamos parar não, vamos tocar todo fim de semana, todo lugar, não é? Essa daqui ainda tem, hein, moço? Mostra bem que segura aí, mostra pro cara pra ele botar no cupom, segura aí. Não tá no gelo, não tá. Hã? No gelo. Não, mas pra tu mostrar pro cara, não sei agora como é que eu tô bebendo. A manha é goza no balde, ó. É, as pedrinhas de gelo. Aí, mostra aí, afilma aí, ó. É que tá escuro. É amaranhense. Respeita, menino. Cachaça no balde. Geladinha. Bora, Braminha, Braminha. Olha eu querendo abrir o freezer, puxando. Será que a manha já tá daquele jeito? Vou pegar essa daqui do canto. Aí eu vou puxar aqui. Fechou. Tá gelado, não tá? Chama também. Mãe, bora lá. Ó, nós tamo bebendo aqui, ó. Tá lá. Deixa eu botar outra câmera aqui. Botar o flash. Hoje nós não tamo escutando som, porque não tem. Mas tá por aqui, meu filho, ó. Nós tamo fazendo, ó. Aqui tá no... Tá meio caminho andado. Até as três ratões esperando pra tocar. Disse a mulher, agora, inventou de ser louro. Ih, esse cabelo é meu. Eu tô biqui, eu tô biqui, ó. A mulher diz que vai ser loura. Eu não gosto de loura. Loura é bichurubu. Loura, burra. Toda loura é o quê? Burra. Tem muita epurga, loura. Fica fabando aí. A vassoura dela aqui, ó. A vassoura dela... Bruxa. Loura, burra. É mágica a vassoura dela, aí, ó. Ó. Abre aí, abre aí. A vassoura dela é mágica. É, só peça pra isso, essas vassouras de bruxa. É, pra varrer a casa o dia todinho, que eu passo limpando o dia todinho, pra ele sujar. Ó, tá no YouTube, viu? Fala mais. Ele vai me dar dinheiro o YouTube. Ah, olha aí. Ei, galera, se inscreve no canal, que a mulher diz que vai dar dinheiro. Se inscreve, deixa o like. Manda, compartilha. Que louro, rapaz, tu tem muita epurga. Fica fabando aí. Fica fabando. Alguma agência, alguma empresa aí que possa doar umas tintas louras. Um tratamento pra ela ficar loura. Aí ficar loura é burra. Vamos divulgar. Galera, já já o chamãozinho tá de volta, viu? Esse vídeo aqui é só resenha mesmo, ó. Tá de novo. É só briga de casal aqui, porque amanhã tem muita epurga. Dê a rizinha, dê a rizinha, dê a rizinha. Brincadeira. No próximo ano. Dê a rizinha, dê a rizinha. Ela vai ficar loura, que eu vou deixar ela, vai pintar o cabelo lá no céu, lá longe. Comprar onde? Tem muita epurga. Ó lá, ó. Não precisa comprar onde? Quer pegar aí, logo, partindo. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. Meu Deus do céu. Olha, rapaz, os caras estão no... É um Fusca. Ó, avião. O que é aquilo ali? Ó, Brasília. O que é aquilo ali, meu Deus do céu? É um Brugui, né? Que é Faban, né? Chinês! Meu Deus, vou adiar pra onde? Fui embora. É, pai, de manhã eu vi esse paredão aí, não foi? Eu não vi não, foi? Eu vi esse paredão aí. Dá um trocado aí, dá uma boa. Mas, rapaz, chama aí mesmo. Ó o chinês. Ó o chinês. Eu vou filmar lá o chinês. Eu vou até filmar aqui. Ei, chinês. Vai dar trabalho, chinês. Ei, chinês. O diabo de carro é aquela ali daí? Aí, aí, é uma Pajero, filho. Pajero? Ele é Pajero, não. Aí é outro carro. Pajero não é, não. Aí dá trabalho, né? É um Bugui, né? É um Bugui. É do interior daí. Eu vou adiar lá, é? É o Bugui. Aí não foi lá pro Beto. Aí do Beto mais foi um pra cá. Aí dá pra o volume. Não sai pra onde? Não sai pra onde. Aí tem muita purga, ela sai daí pra onde vai. Ei, miséria. Só bota o rapu de calçou, ó. E não volta pra lá. Aí, ó. Vai ficar todo o seu passinho, ó. Bota pra cá, louco. Ao contrário. Vai me desengatar bem, hein? Bora lá, bora lá, Diné. É o Diné, ó. É o... É o... É o chinês. É o que é chinês. Ah, agora deu, agora... Os caras não souberam de uma bala, não. Já tá indo a Pajero. É o trem. Eita, deixa os caras saudáveis. Devagar, Diné. Pô, eu tô medindo. Bora lá, bora. Bora, bora. Devagar. Bota pra gerar. Bora pra gerar. Bora, bora. Bota o som, menininho. Cadê o Valdinho? Vacação nenhuma aqui. Que cara tem a boca, Pietro? Sai da boca. Eita, eu faço, tá mais pra cá, tá na frente das carras ali. Vamos só tomar uma. Não, é só pra... Só pra brincar. Vai pro YouTube. Vai sim, vai pro YouTube. Ih, mulher, sai fora. Tudo que tem que sair. Bora, Valdinho. Valdinho do parede. Bora, Valdinho. A gente tá saindo de graça. Não tá saindo não, que eu tô filmando. Vem. Bota o som, menino. Pronto. Parou, parou. Não. É, Valdinho. Bota um negócio aí. O que é? Rapaz, aqui tem barulho. Ah, não tô saindo, não. Eu tô saindo de bicha, só. E aí, meu filho? Mas tu não sou pra lá, filha, né? Não. Dá pro mundo, né? Vai pra vocês falarem que roda. Chinês! Tá pra onde, meu Deus? Ele, chinês, foi embora. Chinês, ficou do outro. Trouxe pra largar o carro dele lá. Num aparelho. Não, tá calmo. Meu Deus do céu. Tá bom, filho da peste? Tá calmo, mulher. Olha, o bugue, o pneu ficou todo. Olha lá, ó. Olha o pneu torto lá, ó. Entortou, moço. Agora, Valdinho. Ainda bem que tá perto de casa. O pneu, ó, entortou, ó. Olha lá, ó. Onde é o diabo aqui, ó. Aqui, ó. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Esse carro aqui é da guerra mundial, ó. Da primeira guerra mundial. Esse carro aqui é... É daquela infantaria. Primeiro comando. A escolar a vida. É, irmão. Ele guardou o carro. Olha, ó. Aqui veio direto do exército brasileiro. Da marinha do Brasil. Sentido? Olha o nome do carro aí, ó. Bugger. Bugger. É um bugger. É um bugel. Bugel. É irmão do bug. Eita, desgrava. Liga o seu... Liga o seu nome, liga baixinho. E, Valdinho, liga aí devagarzinho. Bem baixinho. Tá, por que esse papá tá no prego? Tá no prego o carro do menino. É, que dá certo. E quando eu filmo, eu não sei o que aí. Ele ia ser bonito. Ele ia dar carro de pau. Olha o bugão ali, o bugão, ó. O bugel. Irmão do bug é o bugel, ó. Bugel. O bug é o bug. Cadê o arame? O arame vai ter a baiada. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Filma não, desgrava. Cadê o... Olha os pneus aí. Não, mano, não era o arame. Daquela hora aí. Filma, eu dando cabo de arraia. Filma andando um cavalo de pau. Cavalo de pau. E agora? Não dá pra filmar não, velho. Vai lá, do céu das manhas. Se não arraia, dá o cabo de arraia de novo. Devagar. Olha, ó. O menino ajeitou o som dele. Agora vamos pro outro. Outra roco corrente. O JS tá... Tá perreado lá. Mas não com a chave, ó. Vamos botar no grau. Vamos botar no grau. E aí